Me chega uma informação preocupante, uma ocorrência preocupante de que há um policial militar desaparecido, uma policial militar desaparecida. A informação que me chegou é de que ela estava em uma festa nesta noite passada, ela foi visitar um amigo, eles estavam em uma festa. Depois da meia-noite, durante a madrugada, ela dormiu na casa de um vizinho, casal de vizinhos, amigo desse amigo da policial. Logo pela manhã, este casal que tinha recebido a policial militar, disse ao amigo dela de que tentaram roubar a motocicleta da policial militar e alguém teria acertado um tiro nessa policial. Resultado, até agora ela está desaparecida. Agora nós estamos em contato com o Major Maceira, da Polícia Militar, para saber se ele confirma essas informações, se pode acrescentar algo a mais, se pode acrescentar algo em relação a isso que eu acabei de contar. E se essa imagem que a gente mostra, a presença da Polícia Militar, de uma viatura da Polícia Militar em Paraisópolis, tem relação, pode ter relação com o desaparecimento desta policial militar. Major, muito boa tarde, obrigado por atender o nosso chamado. É um prazer falar com o senhor novamente, tem tempo que a gente não se fala. Boa tarde, Joel, boa tarde a você, aos telespectadores da TV Bandeirantes. Realmente é uma satisfação falar com você, há muito tempo não nos falávamos. E, infelizmente, por uma situação complicada, como você disse, preocupante. A história que você relatou está correta, a ordem dos fatos parece que foi esse mesmo. Infelizmente, nós estamos aí com uma policial militar desaparecida desde ontem à noite. Ela foi para uma festa, ficou a tarde inteira na festa, na casa de um casal de amigos. Depois, saiu dessa festa com um casal de amigas desse primeiro casal. Teriam ido para um bar e, a partir daí, nós temos poucas informações. E há informações que ela pode realmente ter sido baleada. A Polícia Militar está realmente com operações na região para tentar obter mais informações, localizar a policial militar. A equipe da Corregidoria de BM Vítimas também já foi acionada. E nós estamos também solicitando e aproveitando a grande audiência do seu programa para solicitar as pessoas que moram na comunidade, pessoas vizinhas, que eventualmente tenham algum tipo de informação, que entrem em contato com a Polícia Militar, seja pelo telefone 190 ou, se não quiser, se identificar pelo disco e denúncia 181, passando informações que possam nos ajudar a encontrar o paradeiro dessa policial, Joel. Major, é uma ocorrência de extrema preocupação. A gente sabe muito bem o tipo de comportamento que um bandido tem para com um policial, seja militar ou seja civil. Então, é questão de honra a Polícia Militar do Estado de São Paulo encontrar o quanto antes esta policial militar que desapareceu nesta noite. Há alguma informação importante, eu sei que o senhor não pode antecipar para a gente, mas há alguma informação importante que leve a crer que esta policial está em um determinado local aqui de São Paulo, independente de ser Paraisópolis ou não? O senhor acha que há informações importantes que levem as equipes de encontro a esta policial, comandante? É, Joel. Nós não temos ainda informações sobre o paradeiro. Temos algumas hipóteses e essas hipóteses estão sendo investigadas. E, evidentemente, por uma questão de sigilo, a gente não vai poder passar essas informações agora. Mas nós trabalhamos com a hipótese, realmente, de que essa policial tenha sido baleada e também pelo fato de ter sido descoberta como policial. Nós trabalhamos com essa hipótese. Estamos averiguando todas as informações, as denúncias que nos chegaram até o momento, as informações de vizinhos, as declarações que foram dadas à polícia até agora, para ver se a gente consegue descobrir o paradeiro da policial o mais rápido possível, que é a nossa prioridade nesta tarde de hoje, Datena. Olha, certamente, os criminosos que arrebataram esta policial militar devem estar assistindo a nossa programação. E eu quero dizer o seguinte, é que é melhor vocês liberarem a policial. É muito melhor vocês liberarem a policial militar o quanto antes. Major, a gente sabe que, em casos parecidos, como este que mostramos agora, a participação da população é de extrema importância. Eu diria que a população tem uma participação vital em um caso como este aqui. Como que algum morador aí de Paraisópolis ou de outra região de São Paulo que tiver uma informação importante tem que proceder neste momento para ajudar a polícia? Major? De fato, Joel, realmente essas informações são muito valiosas para nós. Nós solicitamos que faça contato com a polícia militar pelo telefone de emergência 190. É uma emergência, geralmente o telefone 190 não é utilizado para denúncias, mas nesse caso pode e deve ser utilizado porque nós precisamos de informações com agilidade, com rapidez. E nós temos também o disco de denúncia 181, que é uma outra forma e uma outra alternativa para as pessoas que ligarem e não quiserem se identificar por algum motivo. De qualquer forma, mesmo que faça a ligação para o 90, que nós preferimos na data de hoje, em razão da falta de tempo que nós temos, da urgência que nós temos em resolver essa situação, a pessoa que ligar pode ficar garantida também que terá a sua identificação protegida, Joel. Então, nós solicitamos que faça contato com a polícia militar o mais rápido possível, principalmente por meio do telefone de emergência 190. Ok, reforçando então, meu telespectador, você que tiver alguma informação que leve ao paradeiro da policial militar que está desaparecida aqui em São Paulo, por favor, entre em contato com a polícia ou no 190 ou através do 181. Veja aqui policiais se preparando para fazer uma incursão em um local de difícil acesso. São policiais militares do estado de São Paulo que estão unidos a fim de encontrar uma policial militar que pode estar em algum cativeiro na própria Paraisópolis. A imagem de cima, sendo registrada pelo nosso helicóptero Tubarão da Band, mostra muito bem, mas é claro, eu não vou revelar com exatidão o local em que esses policiais estão neste momento. Há quantos policiais aproximadamente, ô major Maceira, fazendo parte desta força-tarefa? Eu vejo aqui viaturas. Seriam viaturas da rota? Se não me engano, são viaturas da rota que eu vejo aqui policiais altamente preparados, assim como há policiais de outras áreas especializadas da polícia militar, todos empenhados, porque se trata de uma ocorrência delicadíssima. Major, o senhor pode confirmar para a gente quantos policiais aproximadamente estão diretamente empenhados nessa situação? Joel, nós temos muitos policiais. É uma operação que foi organizada rapidamente, então não tenho a quantidade exata aqui para te dizer, mas nós temos policiais do Comando de Policiamento de Choque, do Batalhão de Policiamento da Área, de outras regiões vizinhas. Nós estamos realmente com um grande contingente. A nossa prioridade é encontrar essa policial e essa operação que nós iniciamos não tem tempo para acabar. Ela vai perdurar enquanto for necessária para que a gente consiga localizar o paradeiro da policial que está desaparecida, em princípio, aí na comunidade de Paraisópolis, Joel. Só acaba depois que a policial militar for encontrada com toda certeza. Aquelas viaturas que mostramos há pouco são viaturas do choque. O batalhão de choque está em peso aí na comunidade de Paraisópolis. Eu tenho certeza que esta policial será encontrada o quanto antes. Mais uma vez, eu peço a colaboração, a participação da população em ajudar a polícia a encontrar esta policial que foi arrebatada nesta madrugada aqui em São Paulo.